Bom, família, eu acabei descobrindo algumas coisas, algumas coisas secretas, né, do Hippie Indra. Na verdade, eu não sabia se isso era bem secreto, mas eu acabei descobrindo algumas coisas sobre o Hippie Indra, a qual eu não sabia, que, mano, existe uma pequena chance de ele dropar a Mini Ouro, uma, basicamente, uma espada, aquela que ele usa pra atingir o coração do Zoro, mano. Essa, eita, pera aí, deixa eu subir aqui, senão eu não vou conseguir ver lá em cima, não. E, mano, como eu estava dizendo para os senhores, basicamente, essa seria a Mini Ouro, né, que o pessoal, carinhosamente, chamou ela de Mini Ouro, né. E, bom, um dos parceirinhos aqui agora acabou de pegar o Hippie Indra, e, mano, a gente vai atrás de tentar derrotar o Mininones, né, porque eu quero ver se eu tenho essa chance de pegar o... essa... Mini Ouro, se é que eu posso chamar assim, carinhosamente. E, bom, mano, outra coisa também, muitos de vocês falaram, João, no vídeo do... que eu postei do Hippie Indra lá no RP, João, Hippie Indra não está mais tão forte igual ativamente, ele está mais de boinha. E é verdade, mano, eu percebi a diferença, antes era muito difícil derrotar ele, agora parece que está bem mais tranquilo. Bom, acabaram de spawnar o Mininão e, mano, o negócio é derrotar ele, velho. Onde que está o safado? Nossa, está aqui no meio, velho. E é como a maioria do pessoal falou, é... tipo assim, família, é... ele está bem mais tranquilo, bem mais de boas de derrotar. E vamos ver se vai... cara, tem um cara que não aceitou aliado, mano. Eu acho que ele aceitou agora. E, bom, vamos ver se eu tenho a sorte, né, mano, porque dizem... dizem as boas e velhas-vindas que eu tenho sorte para algumas coisas. Então, né, vamos ver se a gente tem sorte hoje para poder pegar essa mini-ouro, mano. Vamos lá. Cara, tipo assim, o Hippie Indra, hoje em dia ele está bem mais fácil, mas... Tem gente que falou que sola ele, eu não sei se dá para solar o Hippie Indra, mano. É uma coisa que eu tenho dúvidas. Eu vou sair de perto, vou deixar o pessoal bater. Vamos ver, né... Oxe, mandaram ele lá para fora, mano. Onde o Hippie Indra foi parar, rapaz? Mano, esse cara vai jogar ele... Esse cara vai jogar ele para... Mano, joga ele para dentro, velho. Tá aí, cadê ele? Acho que ele está aqui. Meu Deus, ele está se escondendo, mano. Cada hora ele está em um lugar diferente. Meu Deus, isso é o dano dele? Não, eu acho que tem alguém que está sem aceitar aliado, pelo amor de Deus, mano. Tem alguém que está querendo se aproveitar do momento para poder me matar, velho. Deixa eu ver se aceitou, porque, meu Deus... Mano, eu vou matar esse cara, velho. Meu Deus, o cara não aceita aliado, velho. Acho que agora aceitou. Ah, o Hippie Indra também está lá nos finalmentes. E vamos ver se a gente tem essa chance de... Cara, o Morito vai me matar, velho. Ih, meu Deus do céu, morreu. E? Ah, veio o Helmet. Porcarria. E aparentemente pegaram o Cálice de novo, mano. Eu não sei se é verdade, mas a gente vai lá conferir, cara. Ó, corrida, hein? Corrida, hein? Ó, está parecendo aquelas duas baleias. A Free Willy. Brincadeira. Bom, a gente vai lá tentar de novo. Eu não sei se dessa vez a gente vai conseguir, mas, cara, é um rolê dos rolê, hein, velho. E, tipo assim, ó, parece que está fácil eu pegar o Cálice, mano. Tipo, eu vejo toda hora, rapaziada. Ah, peguei o Cálice. Ah, peguei o Cálice. Ah, peguei o Cálice. Então, tipo, está piquezinho, mano. Está piquezinho, velho. Vamos embora, mano. Deixa eu já subir lá em cima, porque eu acho que o... O Haki... O Haki Rosa deve estar... Deve ser minha responsabilidade. Deixa eu carregar aqui. De play, hein? Nossa senhora, calma aí. Que o negócio aqui não tem pé ainda. Pronto, pronto. Mano, é bem fácil subir aqui depois que tu pega as manhas. Ah, já ativaram. Beleza, vim aqui de bobinho. Bom, vamos colar aqui já, que eu acho que a rapaziada está esperando para poder bater no bicho. Deixa eu ver se o pessoal está com o aliado aqui, porque o pessoal adora ficar brigando entre o outro aqui. Pelo amor de Deus. Vai. Cadê? Spaw no bicho. Eita, pega! Oh, monstro... Meu Deus do céu. Onde que ele está, velho? Morto. Já morreu. Ele está ali? Peraí, eu acho que não tem ninguém aqui não, hein, família? Eu acho que não tem ninguém... Acho que não tem ninguém aqui não, hein, mano? Tá, eu acho que sou eu que estou acertando ele agora. Tom, olha. Ó! Ah, moleque! Estou solando o Rip Indra, meu. Mano, foi um negócio genial de ter colocado o Rip Indra, mano. Nossa, olha o tanto de Buda que tem atrás dele, mano. Nossa Senhora, tipo assim... Ele não tem nem, mano, ele não tem nem, tipo assim... Imagina, imagina, mano. Tu, tipo assim... Tu fazer, sei lá, mano... Tu tentar fazer um caçador contra... Tu está encurralado e tem uns cinco Buda em cima de você, mano. Nossa Senhora, eu choro, velho. Ele está aqui, ó. Tem que prestar bem atenção, mano. Esse bolo louco aqui não está dando para ver nada. Eu estou só batendo, só. Ou pelo menos eu acho que eu estou batendo, né? Porque no final dos contos eu não estou batendo é nada, tá ligado? Mano, ele virou uma peteca, velho. Vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver o que eu ganhei. Valkyrie Realme, não. Ganhei nada, mano. Nada, nada, nada. Eu acho que esse negócio, para dizer bem a verdade, não sai não, hein, mano. Do jeito que eu sou sortudo, não saia nunca. Bom, gente, agora a gente está fazendo um teste para ver o que é mais rápido. Banana Bolt ou Trenó. É, o Banana Bolt é bem mais rápido, mano. Bem, bem, bem mais rápido. Meu Deus do céu. Nem se compara, mas aqui a gente leva três pessoas. Olha que bonitinho. Que gracinha. Todo mundo, todo mundo juntinho. Ai, ai, mano. Agora eu vou tentar esperar de novo. Bom, quem sabe não aparece mais um cálice aí. Eu acho que é bem difícil eu pegar esse mini ouro, né? Mas a gente tenta. Nossa, olha o tanto de gente que tem um Trenózinho. É, mens, eu já estou há algum tempo aqui, né? Indo atrás do Ripindra, né? E, bom, mano, para você que não sabe como você pode encontrar o Ripindra, porque para você encontrar o Ripindra, você precisa invocar ele. Tipo, não é assim. Você anda e beleza. E, bom, para a gente poder invocar o Ripindra, a gente precisa encontrar o cálice. Então, eu vou explicar agora para vocês os métodos, tipo assim, e o que ele pode dropar para a gente. Toda vez que a gente enfrenta o Ripindra, ele sempre vai dar 1500 de fragmento para a gente. E o título Shadow Sovereign, né? Que daí a gente pode usar os portais no mapa. E ele dropa dois itens. O Valkyrie Helmet, que ele tem chance garantida. Tipo assim, ele sempre vai dropar o chapeuzinho dele. E ele tem 2,5% de chance de dropar a Dark Dagger, né? Apelidada de Mini Ouro, né? Que, tipo assim, nada mais nada menos que é aquela espadinha que o Milhawk usa para acertar o coração do Zoro, bem no começo do anime. E, para vocês terem uma noção, a Dagger Negra é uma espada lendária adicionada na atualização 15. Também conhecida como Kogatana. É utilizada por Milhawk, né? Ela é uma... Ela tem uma recarga de clique duplo. E tem mais algumas coisas... Ela não é melhor que a... Nossa! Bom, enfim. Não vou dizer exatamente o que tem aqui. Mas, né, mano? Quando eu tiver exatamente aí, né? A gente pode falar mais um pouco sobre ela. Mas, cara... É uma espada que você pode conseguir, além dela ser pequena, mano. Que é algo que, mano, é bem diferente e da hora, na minha opinião. E... Ela tem esse 2,5% de chance. Para você pegar o Rip Indra, você pode... Você precisa pegar o God's Calice, né? Que você pode... Que você pode conseguir ir derrotando Elite Pirates, né? Você pode matar Elite Pirates, né? Da missão Elite Hunter, né? Que você também já faz 2 em 1. Porque, além de você... Talvez conseguir o Calice. Você já pega para poder fazer espada lá e amar, né? É... A cada 4 horas você consegue pegar no baú. E... Se eu não me engano, derrotando o Seabiste, né? É isso. E... E depois disso, você precisa dos Haki's lá e tal. E, mano... Bala, velho. E agora eu tô aqui, tipo assim... Tentando, né? Pegar o... Por Seabiste, né, mano? Tipo, eu tô aqui um tempo andando. Vocês viram? A gente até enfrentou duas vezes. Uma seguida da outra. Foi, tipo assim, bem rápido. Não sei nem. Parece, tipo... Parece mágica, mano. De onde que o pessoal arruma os negócios. Mas deixa eu ver se não pegaram nada. O pessoal tá falando na abobrinha aqui. Se eu não almoço. Bom, mano. E, velho. Agora eu preciso ter um pouco de sorte, né, mano? Porque é sorte. 2,5% de chance. Eu tava tentando ler aqui. E tentar interpretar da melhor... Tipo, de uma forma mais rápida. Que é exatamente o que tá falando, né? E pra gente invocar lá o Ripindra. A gente precisa do Intersky, né? Que é... As cores. Que se eu não me engano é o... O amarelo... Não é amarelo. Por red, o Snow White e o rosa. É tipo assim, mano. Enfim. Mas, enfim. Basicamente, as maneiras de você conseguir são essas. Ou por baú ou por Elite Hunter. Você não precisa fazer a missão. Obviamente, pegar a missão ali te ajuda a saber onde ele está. Enfim. E a cada 10 minutos, né? O Elite Hunter aparece. Você vai lá e derrota ele. Aí tem 10% de chance, né? Que é tipo assim, um pouquinho mais garantido. O baú é a cada 4 horas. Eu acho meio difícil. Porque eu acho que a rapaziada acabou pegando pelo baú. Talvez a maneira mais de boa é atrás dos Elite Boss. Mas, mano. A gente não vai desistir. Eu vou ir atrás. Vou batalhar pela Mini Ouro. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E é isso, família. Não desistem de mim. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E nós... Valeu. Tchau. E flops.